A próxima geração de armas americanas está sendo apontada como a de robôs assassinos. Esta semana a ONU vai tentar aprovar limites no uso dessa tecnologia. Drones, aviões não tripulados, já são realidade no Oriente Médio e em parte da Ásia. Há dois dias o clérigo Imbraim Al-Hubais, líder da rede Al-Qaeda, foi morto na Península Arábica por um robô voador. Como não existe um tratado internacional sobre o uso de armas letais autônomas, essa tecnologia avança sem controle. Os Estados Unidos estão desenvolvendo uma série de robôs para auxiliar em guerras, combates, vigilâncias e até espionagem. O mais moderno é um pernilongo, capaz de tirar sangue dos suspeitos ou injetar veneno sem levantar desconfianças. Este vídeo, criado por um designer americano, mostra como será o futuro nas ruas americanas de São Francisco. O policiamento será feito por robôs com inteligência artificial. Mesmo existindo uma base de comando humana, a máquina decide sozinha suas ações. A ONU vai debater o tema na Convenção sobre Armas esta semana na Suíça. O objetivo é tentar definir um acordo internacional que limite a tecnologia e impeça a criação de uma inteligência autônoma capaz de dominar o ser humano, como se vê no filme Eu Robô. Dos 117 países que discutem o projeto, cinco já declararam que são a favor de banir as máquinas assassinas do mundo, Cuba, Paquistão, Egito, Equador e Vaticano.